Tem gente, tem um evento, tudo que é quanto é lá, tem um museu para juntar todo mundo. A intenção era, quando eu fiz o Instagram, dois dias antes do dia 31, do dia 29, era celebrar o dia 31, que se celebra o dia de nascimento do José Maria da Força, em termos de maio. E a cada dois anos a confraria do Piricuica, que é a única confraria de um só vinho, patrocinado pelo produtor, que é o produtor que criou a confraria. E a confraria do Cedeone faz a dimissão dos novos confrados e reúne o número de confrados possíveis, que podem estar presentes, que tem que corresponder ao número de idade do Piricuica, 177 a 178 mil. Então, sabemos que a confraria, a cada ano, mesmo que animem mais pessoas, a gente sabe que alguns passados já foram, moram, tem que botar no lugar, e nós não, a confraria não passa nem. A confraria tem algumas categorias dentro, que é muito interessante, vocês estão vendo aqui, por exemplo, a direção da empresa, que é a família do Suárez Franca, na sétima geração, usamos o amarelo, o Antônio Maria, Suárez Franca, que é o filho do Antônio Suárez Franca, que é o filho do Antônio Suárez Franca, que é o filho do Conselho, e sobrinho do Domingo Suárez Franca, que é o novo, e mais o primo dele, que é o diretor Francisco, que é o diretor financeiro da empresa, eles usam o amarelo. As esposas e o pessoal da família usam o cordeirosa, as mulheres, o cipá. Depois tem os cavaleiros todos que usam o agorvinho, como o Gabriel, o portador, o filho, o João, o Tomás que trabalha na empresa, o pessoal foi. E depois, em 95, se eu não me engano, em 96, que nós temos, em 92, e foi em 95, não dizendo se foi em 95 ou 94, mas foi em 95 mesmo, 94, é, nós vamos explicar uma coisa, quando eu não vim, a confraria resolveu criar um cargo chamado Periquita Clássico. Quando me foi otorgado, eu já era cavaleiro, e fui promovido, foi uma surpresa, porque eu fui na festa, cheguei lá, me promoveram para Periquita Clássico, e a explicação que me foi dada pelo pai dele, foi, olha, um cargo reservado, que realmente já fez muito, ainda fácil, pelo Periquita. Então, se vocês, o Periquita, e a história desses meninos que aqui estão, uma grande parte, vem de um passado, desde 89, quando eu abri a casa a Cabral, e tive um cliente que ia comer bacalhau lá, o Paulo Aires, famoso Paulo Aires, que ficava lá, pensando, não ia comer na Prata, e fundou o Partido Liberal, e o Paulo, uma vez, chegou lá para comer o bacalhau, pediu um Periquita, falou, posso trazer o próximo número, aí pegou, trouxe um, 47, 48, tem um monte em casa, aí eu fiquei sabendo que tinha uma coleção enorme. Me presenteou com várias garrafas, eu sempre me entendei, sempre gostei, divulguei, fazia, falava sempre, falava de Periquita. Em 97 fiz uma prova igual a essa, eu acho que mais, mas tudo que sabe, 166, 167, 168, 178, 178, 178, fiz com o Dias Lopes na cultura, também pegando de casa, e aí veio o Domingo, o Soares Friando, que é o Dede, que é o Enol, esteve aqui há uns 4 anos atrás, fizemos um ano, amigo, anjo português, que também trouxe uma coleção, e agora eu estava, estou ajeitando a minha prega, vou mudar de casa, vou para um apartamento, eu já tinha isso, eu conversava com o Gabriel, e eu falava, isso não pode ser vivido por uma pessoa só, eu tenho algumas safras em casa, e eu acho que isso tem que ser partilhado. Eu sou um belo admirador no vinho, e eu tenho que honrar o título que eu recebi, até onde eu sei, nós só existiram 3. Oi, querida. Eu vou ter com o Freire também. Eu sei, nós somos, nós somos, éramos 3 Piriquitas Clássicos. No ano passado, infelizmente, faleceu o ex-presidente Jorge Sampaio. O doutor Jorge Sampaio, uma pessoa simpaticíssima, entrou como Piriquita Clássico, porque foi quem defendeu no mundo, internacionalmente, no seu escritório de advocacia, antes de ser presidente da República, a marca Piriquita, porque os produtores estavam usando uva Castelão e chamavam ela de Piriquita, para vender na sombra do Piriquita, que na verdade não existe uva Piriquita, existe a Castelão. E o doutor Jorge, o escritório internacional dele, conseguiu essa vitória, então a família Sampaio Sampaio, o presidente João, com isso. E o segundo que entrou foi o almirante da Marinha Portuguesa, que está reformado, que foi quem deu o aval para o Domingos começar a tornar, fazer o Moscatão do Centro, o Torna Viagem. A Marinha Portuguesa terminou aqui na escola, tinha sempre falado de sacas, e durante muitos anos, e ainda creio que ainda é confundido assim, a cada safra que tem em Moscatão do Centro, vão duas pipas de um milho e seiscentos litros, duas de seiscentos litros, que são presas em cima do barco, no congresso, e os oficiais da Marinha Portuguesa dão uma volta ao mundo, como toda uma escola faz. Então, sai da Línea de Lisboa, dá uma volta ao mundo, volta e a Marinha da Conceca guarda, vai colocando, vai marrando, para se ter uma ideia do que era, antinamente, os zonas de Moscaté e o Estorna Viagem, que dava uma volta aqui, o rio à costa da África, até que se descobriu, por exemplo, o rio Madeira, que é aquela corrente de água quente, é que provocava uma espécie de estufagem, o rio bem embaixo, como o lato do navio, então o rio provavelmente cozinhava, por isso que hoje o Madeira a gente faz assim, volta cinquenta e tantos dias, com água circulando em uma serpentina dentro dele. Então, isso vai reviver a história. A casa que tem um portfólio de linhas, eu moro, tem a famosa garrafeira, a lina, Madeira dos Teares, os Teares Velhos, tem uma garrafeira de Moscatés, que é um tesouro, aquilo é aberto em razões assim, raríssimas, de vez em quando um estado, não recebe um chefe de estado, se pode deixar o cara visitar, entrar lá dentro daquela garrafeira. Então, é totalmente cheio de simbolismo, cheio de história, que eles não podem morrer. Ah, mas o cara não pode morrer, o que a gente tem que fazer? Tem que tomar os vinhos que tem. Porque, assim como nós, os vinhos também tem vida, o último dia, eu tomo esse trabalho. Então, eu tive a ideia, eu estou falando já tempo, e aproveitamos que tem essa feira agora, vindo de bala no Brasil, o Antônio e o Marinho, com mais tranquilidade comercial, os dois visitam o Brasil com uma sagrada igualidade, faz o quê? 15 dias, eu ensino, eu fico, vamos fazer agora, eu vou agora, vamos fazer, não vamos adiar mais, e tal, para fazer daqui a outro. eu esperava que tivesse, nós somos poucos, nós somos bons, mas eu esperava que mais pessoas viessem, mas devido ao volume, a pandemia nos trancou em casa, aí de repente, todo mundo resolve fazer vinho, um evento atrás do outro, vai para o almoço, jantar, nós não temos uma armada. Mas a turma que aqui está, é extremamente representativa, nós vamos documentar isto, vamos botar para, vou botar no Instagram de novo, vocês também podem buscar, e dizer o seguinte, o Periqui tenta continuar sendo a primeira opção, na minha opinião, quando alguém quer entrar no fantástico mundo português, porque ele tem uma regra básica, que é não alterar nunca a sua qualidade personalitária, mesmo dando um desvio pesquisa, para a gente fazer um corte de uma outra uva, até no castelão como base, mas que é uma introdução de uma coisa que tem segurança para falar, porque com 178, é a marca mais antiga de vinho, por isso que existe. Então, é obrigação, porque eu costumo dizer assim, ele puxa uma carroça atrás dele, nas outras marcas, porque hoje tem marcas, que custam aí 5 mil reais, e ela agarrava. E o Periqui também mantém sempre aquela qualidade, e não é só o Brasil que prestigia, não é o mundo que prestigia, é o repomentismo, mas ele vive na Suécia, a Suécia é indenheável, se tiver uma ideia. Então, ele tem essa obrigação, e a confraria, muito inteligentemente, mantém essa transição, que é um negócio que outras regiões têm, confraria e tudo mais, e também se esforçam para manter a sua divulgação. E o que é que está aqui? E a sua confraria própria, se dá o prazer de ter uma confraria própria. Eu sei que tantos membros que tem na confraria, que devem ser 178, próximo desses, tem, na minha opinião, a obrigação levar o lema sempre diz, honra e glória que ele fica aqui, e continua, ele tem que ir para frente, formando gerações, que é muito gostoso, alguém diz, era eu vim que o meu avô tomava, mas você pode tomar também, o avô tomava, por que você não toma? Não, não precisa, não dá para dizer isso, não dá para fazer isso, não dá para fazer isso, não dá para fazer isso, e nós vamos fazer uma prova de fogo, essa prova de fogo, o que é? Nós não estamos aqui para discutir se oxidou, se está bom, se está mal, não, nós estamos com um convívio, e honrando, seguramente, em primeiro lugar, a natureza, com os resultados, em segundo lugar, a capacidade do querido Domingos Soares Conto, que é o eduólogo, que é um turista também, já em própria história, que foi o primeiro turista formado em Leite, na Califórnia, uma escola moderníssima, então, ele rompeu barreiras, foi para lá, e sobre a repatuta dele, aqui, em 94, que é o primeiro que nós vamos ver aqui, que ainda vai ser decampado, vai ser o último que nós vamos tomar, já tinha assinatura, no Domingos, então, é interessante observarmos, que aqui tem um estilo, uma personalidade, o gostoso disso tudo, é que esses vinhos têm, a mesma alegria que o Domingos tem, é um cara sensacional, alegre que o churro, uma pessoa totalmente sorrequida, querido, muito querido, principalmente aqui do Rora, entre os enormes, tem um trânsito admirável, acredite, se quiser, isso vai para dentro do mundo, vai para o mundo, um ecólogo, que está de bem, está de bem, que é consigo mesmo, que é o que eu falo, consegue com o Domingos, e essa é o que eu pergunto, na minha opinião, que eu sou um admirador, e qualquer dúvida, qualquer lugar, não tem que experimentar, de tudo, mas é muito legal, quando você quer segurança, não, eu falo, eu quero segurança, eu já sei, porque eu não quero, porque eu conheço, que eu tenho, eu quero pelo Domingos, então, é muito bacana, eu espero que vocês aproveitem, curto, que nós vamos ter, acabado de provar aqui, quem quiser, faz as suas mãos, preparando a ficha, não, é o que podemos dizer, uma forma que está aqui, e eu também, se vocês olharem aqui, e dizem, clássico, não clássico, é, por exemplo, reserva, há um tempo de, mais de seis meses, a oito meses, ou dez meses, de barrica, e tem, os clássicos, são só de castelão, é para poder mostrar, como era feito, na passada, depois, com a tecnologia moderna, o castelão, foi sempre domado, porque o castelão, sempre foi uma castra, que, ela tinha uma pujança, e, as pessoas guardavam, de quinhentos, de quinhentos, para tomar um vídeo, ok? se podia confiar, porque eu queria, ficava mais sedoso, mas, como se fosse um burbônio, para se continuar, vai deixando ele, ele ficar mais sedoso, então, mas depois começaram, os cortes modernos, né, brincadeira, por isso, a rota surra, e tal, você pode, mexendo, e vai se modernizando, ao gosto do, consumidor final, porque quem manda, eles gostam do, eu consumidor final, queira ou não queira, eu gosto, ou não gosto, a lei, é do consumidor, se o consumidor, comprou, gostou, todo vez, se não comprou, para, e passa, com outra coisa, então, é isso, espero que você escuta, aproveite, me torta aquele pé do meu lado, deve falar algumas coisas, para nós, eu agradeço, a sua presença, eu sinto uma alegria, muito grande, e, sinceramente, isso deixa de ser, de mim, que passa a ser, uma família, uma vez, num discurso, com a contraria que eu fiz, eu falei isso, com toda a família, o maior segredo, de sucesso, desse dia, é uma família, manter uma família, sete gerações juntas, o mesmo ideal, mantendo a qualidade, é um negócio, de vez, para o chute, não é fácil, não é para qualquer um, mas, eles conseguem, é muito bonito, e isso tem que ser, igual para o mundo, o maior, o maior dia de hoje, as tradições, em 24 horas, é histórico, não estamos aqui, só para fazer, para ganhar dinheiro, é histórico, é isso, é isso, é muito obrigado, obrigado, pelo contrário, Obrigado.